Vamos pegando o câmbio! Valeu, porra! Bara, bara, bara! Nu trece! Bara, bara, bara! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora! Bati, ii! Bati, ii! Bati! 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 Bati, bati! Abasa! Abasa! tá chegando aqui hein, quem tá comigo aqui, 010 segura aí, dá para passar, vai, vem, vem abaixado vamos lá, vamos lá, vamos lá, será que dá para ver só a cabeça dele olha lá, olha lá, na tua esquerda, 01 na tua esquerda, 010, na tua esquerda na sua esquerda, Lau perto do carro se liga, pode vir por trás deixa aí, tô ligado, tô ligado cheio, 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 cheio tá do lado esquerdo, olhando pela brecha, olha a peixe deixa, tem um pelo lado esquerdo cheio tá do lado esquerdo lá, olha lá no buraco, lá na casinha já vi os caras mostrando aí, 01 na sua esquerda, na segunda casa da frente do carro eles estão vindo tiver, olha lá no buraco morto morto, velho morto 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 o 01 cheio tá do lado esquerdo é possível copiado copiado ele tá lá na casinha dando costa para tu ele tá dando costa para tu e se abaixa se abaixa do teu lado esquerdo E aí E aí e aí e aí o que é isso tá bom tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morto! 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 Legenda Adriana Zanotto